Olha aí pessoal, agora a gente tá aqui na sombrinha, olha o Rafael tá pilotando o carrinho dele, olha lá, pra vocês verem como que é o nosso dia aqui quando a gente vem voar, o nosso anti-estresse aqui, o nosso anti-estresse, exatamente, olha aí ó, tem até freio, tem ré, olha, caranguejinha. Vai que vai, a grama tá alta, vai que vai pulando, ó, vem que vem, que cano, nossa, rapaz, acho que eu nem filmei ele, fiquei com medo que ia bater em mim, haha. Maravilhas da China, haha. Opa, essa acho que filmou, hein? E é isso aí, ó, quem não sabe, quiser vir, não é, passa o endereço pra vocês virem aqui também relaxar. Nossa área particular aqui, ó, tudo nosso, vista pro aeroporto, uma parte da fazenda do Rafael aqui, né, fica aqui descansando. É isso aí, galera, boa. Salve, salve, galera do canal Pira Drone, mas faz tempo que eu não lanço um vídeo no canal, hein, faz tempo mesmo, deu uma desanimada, mas voltamos, voltamos, estamos com o drone, ó, tem uns carrinhos agora no meio, ó, Rafael. O carrinho dele é elétrico e tem o combustão também, ó, aí tá funcionando, tinha dado uma doida no carrinho dele aí, ó, batido, coitado, mas já arrumou, tá funcionando de novo. Chique, vamos fazer um voo aqui pra variar no Jequitibá, né, que aqui é o lugar, ó, o jardim nosso aqui, né, dá uma olhada no lugar, ó. Vamos pro voo lá, depois vou dar uma seguida no carrinho também e sigam o canal aí, valeu! Vamos pro voo lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Ó, o Rafa tá com o carrinho dele aí, ó, só no pau voando com o carrinho dele, voando não, né? Andando. E agora nós vamos trocar a bateria e vamos seguir o carrinho do Rafa agora, hein? Valeu. Bora seguir agora o carrinho, ó lá, o Rafa dando partida lá? Só porque você tá filmando agora. Vamos filmar se dá partida aí. Vale pegar, não me envergonhe agora, hein, Rafa, não me envergonhe. Nossa, eu não, o carrinho. Olha, sai, que bicho puta bichão, velho. E é maria ferida ainda. Maria ferida? É, vamos ver. O Rafa vai ligar o carrinho dele, olha lá, cara. Foi uma vela, hein? Esse aquecedor de vela, olha lá. Opa! Ó, tentamos fazer só porque eu falei que ia usar agora o carrinho a combustão, olha lá. Que beleza. É catimba do Matheus, viu? Guardando porque... Ele não gravou, tava funcionando. Tava andando até agora o carrinho, agora que resolveu filmar, não funcionou mais. Galera, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Dá o like, comenta aí e abraço e até o próximo vídeo.